A polícia fez buscas nesta quinta-feira em Marabá, no Pará, na casa de pessoas que teriam se beneficiado do dinheiro roubado da conta da Prefeitura de Crixás. Os valores foram subtraídos após os indivíduos, os criminosos, terem entrado em contato com o município, ludibriado os servidores, se passando por funcionários da instituição bancária, o que permitiu que eles instalassem malware nas máquinas do município. Em seguida, eles fizeram 14 PICs para 14 contas bancárias em bancos digitais e, em seguida, difundiram esses valores em várias contas bancárias. Foram roubados do município um total de 6 milhões de reais, tudo feito por telefone. Foi em janeiro de 2022. Entraram em contato com o secretário de Finanças do município, informando que era um representante, uma pessoa que trabalhava com o gerente da conta no Banco do Brasil do município e que precisava fazer alguns cancelamentos das chaves PICs do município que não estavam sendo usadas mais. Eram de secretários antigos, do ex de prefeitos que já passaram e já não eram mais utilizadas e eles precisavam fazer esse cancelamento. Então, usando da boa conversa, da boa lada, o que chamam também de engenharia social, eles conseguiram entrar acesso a essas contas. Se os bandidos conseguem tirar 6 milhões de reais de uma conta de prefeitura e ludibriar um gestor público experiente, acostumado a lidar com finanças, se não estivermos atentos, certamente eles conseguem passar a perna em qualquer um de nós. Porque parecem mesmo atendentes de banco e são muito convincentes. Aconteceu com a Carolina. Falsos atendentes de banco ligaram para ela e conseguiram extrair 1.900 reais da conta dela. Eu te convenço muito rápido. Então, por favor, abra o seu aplicativo, na aba tal, clique em tal. Ele sabe tudo. Eles são muito experientes. Eu acho assim que, da mesma forma que a gente é experiente na profissão da gente, eles são na dele e você vai fazendo. Eles te induzem a clicar em links. Lembra que o delegado falou em malware. O especialista em tecnologia explica o que é. Malware é um vírus, é uma categoria de vírus, que é instalado nos computadores com o objetivo específico de capturar informações ou mesmo executar atividades não autorizadas. Eles podem ser instalados de várias maneiras. Pode ter sido enviado desde um link por e-mail, um anúncio que ele pode ter clicado ou mesmo um SMS que ele pode ter mandado no celular dele para que ele pudesse instalar esse software. No caso da Prefeitura de Crixás, como houve falha na segurança do banco, porque a Prefeitura não fazia PIX, o dinheiro foi devolvido. Os 6 milhões voltaram para os cofres públicos. Mas o dinheiro da Carolina não voltou. Portanto, fique atento para não cair na lábia dos golpistas. O atendente do banco hoje, até por questão legal, ele não pode ter acesso à minha, à sua senha. Então, muito menos, você pode te perguntar a ela.